Conjunto Jardim Sakura Chegou a oportunidade que você queria Você quer morar em um local bem dividido Que oferece conforto e tranquilidade? Não perca mais tempo Venha conhecer o Conjunto Jardim Sakura Plex divididos em duas suítes Sala de estar e jantar Além da área de limpeza O espaço conta também com área para churrasco E estacionamento para até dois carros Toda a parte interna conta com acabamento index Por celular e grunito Você ainda pode optar por usar o financiamento do seu banco A tranquilidade que você sempre sonhou Agora tem endereço Rua Cobi ao lado da Avenida das Torres Agende já uma visita Programa Fala Presidente É um oferecimento de Franco's Pizza Pizzaria Delivery Muito mais sabor com forno a lenha Anote esse número 3643-6767 E experimente Franco's Pizza Avenida Efigênio Salles Centro Comercial Montclair 3643-6767 Sublime Bijuterias Acessórios para todos os estilos Colares, pulseiras, brincos, anéis, bolsas e óculos super estilosos Detalhes que fazem a diferença em qualquer visual Sublime Bijuterias Amazonas Shopping Manauara Studio 5 Y Shopping E no Instagram Arroba Sublime Bijuterias Sushi Paraíba Sushi Ponta Negra Sushi Cidade Nova Sushi Franceses Sushi Djalma Batista Chico Paleteiro A melhor paleta mexicana da América do Sul Siga no Instagram Arroba Chico Paleteiro Via Uno Sapatos e acessórios Manauara Amazonas Shopping Ponta Negra Shopping Cidade Leste E Shopping Suma Uma Consultório Odontológico Doutora Alice Carvalho Tratamentos ortodônticos Com aparelhos estéticos e convencionais Avenida Darcy Vargas 852 Chapada 99249 0062 El Shaddai Almoço Executivo De segunda a sábado Com um copo de suco incluso Só 12 reais Atenção Abre-se nesse momento A Rede Nacional de Rádio e Televisão Para o pronunciamento oficial Do presidente Carlos Porta Fala presidente Fala rapaz Claro Muito bom dia Para você que nos acompanha Estamos ao vivo Começando mais um Fala presidente Aqui pelo SBT Então você fica ligado Que o programa Está só começando rapaz E tem muita coisa bacana Tem vários quadros Interação E você já pode começar A mandar sua mensagem Pode mandar SMS Pode mandar WhatsApp Claro Pelo nosso número Manda lá 992006682 Facinho Manda Participa Você pode participar também Pelo Instagram Arroba carlos porta Porta com dois três E para a gente começar O programa já bombando Essa semana Semana passada Aconteceu uma festa Muito especial rapaz Produzida pelo meu amigo Rio do Alves A festa paraense E eu como amo os paraenses Adoro gastronomia paraense Fui lá rapaz Você que é paraense Beijo para você No telão Vai Esse é o festival paraense rapaz Está começando Presta atenção É festa Alegria rapaz Fotos Comida rapaz Comida rapaz Wilson Lima rapaz Tudo bem querido Você vai parar isso Há quanto tempo? Nem me lembro Não me lembro Senão eu desisto Você pretende voltar Para quando? Eu vou Eu vou Eu vou Onde que é? Eu vou Cadê? E a família vai bem? Demais Isso meu amigo Muito obrigado Você nasceu no Pará Nasci no Pará Então pronto Está explicado E a primeira palavra Que o paraense fala Qual é? Manaus Amazonas Te amo Ó Coraçãozinho para ti Então morra Morra Isso Sair é sair É para dançar Tudo que o dia acabou de chegar Sair é sair É para dançar Essa foi a festa paraense Que bobou rapaz Olha tinha uma fila gigante Porque todo mundo queria comer Pato no Tugupi Então está comido lá Que eu gosto muito do Pará Sabe que é maniçoba rapaz Uma que fica fervendo Fervendo Oito semanas É oito semanas? Oito dias? Não é uma semana É uma semana É o 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 Esse telefone aí do WhatsApp Você pode mandar também SMS E participa com a gente Qual é a próxima matéria agora? Transformação Presidencial Rapaz Para você que é feio Quer melhorar Vai lá e participa Nós damos um up No seu visual No telão Vai Transformação presidencial Dessa semana Presidente Fala Presidente Olha só Estamos aqui na Via Uno Do Shopping Cidade Leste Para mais uma transformação Presidencial A blogueira Tati Escolheu a transformada Que foi sorteada Dessa semana E já estão aqui comigo as duas A Maria, tudo bem? Tudo A Maria, nervosa? Um pouco E aí Tati, foi difícil escolher aí O sapato aqui na Via Uno? Não, a gente ficou em dúvida Entre dois Mas agora a gente já sabe Qual que vai ser o sapato escolhido Então vamos lá Transformação presidencial É o primeiro passo Daqui a pouco tem muito mais Mas eu não sei nada O que é o amor O que é o amor O que é o amor? Senhor presidente Cá estamos nós novamente aqui agora Sublime Bijouteria Aqui do Y Shopping São José Já escolheram as peças? Estamos escolhendo É segredo É segredo Vocês vão ver no final só Gostou das peças? Adorei Está vendo aí, presidente? Então é isso, gente. Agora, aqui, direto da Sublime Joteria, eu entrego as meninas aqui, a nossa blogueira Tati, olha só como elas estão. Imagem delas, Ivan, e a Maria, que vai se transformar, vai ficar mais Maria do que Maria. Eu entrego pra você, minha querida doutora, amiga, velhíssima, Dani. É contigo, Estética Hollywood é contigo agora, hein, Dani? Oi, Normato, nós estamos aqui na Estética Hollywood com a Maria e já fizemos a avaliação dela. Nós vamos fazer o Jelly Free Fluid, que é um procedimento que trata a flacidez da pele e tonifica a musculatura. Vamos fazer no braço dela. Ela vai ficar ainda mais linda. Vamos lá? Fala, presidente. Gente, então, estamos aqui no Nordestão com a Princesa Maria e a gente já escolheu o look e agora a gente vai conferir o cabelo lá com o Ilk Cidade. Olá, meu presidente. Seja bem-vindo ao estúdio Ilk Cidade. Você conhece os produtos Renova? Não? Não conhece? Então te prepara porque a qualidade vai te surpreender. E a dica da semana é o Filler Capilar, um repositor de massa pra aqueles cabelos que passaram por processos químicos tipo descoloração, coloração ou até mesmo um alisamento. Esse produto é extremamente incrível. Ele recupera todo esse cabelo que está precisando de tratamento. Você não pode esquecer, a dica da semana é Filler Capilar. Sabe por quê? Porque Renova é qualidade e ela vai te surpreender. Mais uma transformação presidencial sendo finalizada. Aonde? Aonde, Tati? No Ilk Cidade. Vamos ver como é que ficou a nossa transformada da semana. Gente, ué, mas vamos dar uma procurada, vamos dar uma procurada. Procura pra aí que eu procuro pra cá. Vamos ver se ele está aqui. Olha lá o Ilk Cidade, cadê você? Não está aqui, não está aqui no banheiro, também não está. Uai, gente, o que está acontecendo? Será, Tati? O que está acontecendo? Eu já estou ficando preocupado. Ai, eu também. Foi acontecer justo comigo, ninguém teve esse problema. Peraí, 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 peraí. O que está acontecendo? Cadê o Cidade? Então não tem transformada essa semana, é isso? Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito? Vamos, com certeza. Mas ela está aí a transformada? Está sim, vamos transformar ela. Nós vamos dar três minutos pra vocês resolverem isso agora, porque a gente está sem tempo. Pode ser? Com certeza, até menos. Até menos? Até menos. Então vocês vão fazer uma mágica? Com certeza. Então sim, bora. Então bora, corre, corre todo mundo, bora trabalhar, trabalhar. E já voltamos com a transformada, vamos lá. E como o Cidade não está na cidade, mas ele deixou uma equipe competente. Transformaram a nossa transformada? Sim, transformamos ela. Ah, eu espero que ela esteja feliz e se sentindo renovada. Podemos ver então? Sim, podemos. Senhoras e senhores, com vocês a transformada da semana. A Maria, que rufem os tambores e venham na passarela, Maria. Todo mundo aí em casa. Gente, olha como ela ficou linda. Dá uma voltinha. Aqui, como vocês podem ver, nós usamos a nova técnica, que é o bronze hair, que ele deu uma iluminada no cabelo dela, como vocês podem ver. Embate 10, 11, 12, 13, 14. Agora confiram como ela era e como ela ficou a nossa transformada da semana. Eu estou contigo e não abro, vai. E aí, irmão Marcio, o que é que tem aí? Vários sabores. Isso aqui, rapaz, é paleta do Chico Paleteiro, rapaz. Eu me amarro, morando, não sei o quê. Muito bem. Como é que foi a transformação lá? Sensacional. Você viu aí? Ficou maravilhosa, hein? Parabéns aí para todo mundo, principalmente para o editor, rapaz. Arrebentou, hein? Um abraço para o Bernardo. Bernardo, te amo. Beijo. Ó, Chico Paleteiro, rapaz. Distribui o Chico Paleteiro aí para o povo. Vamos lá. Exatamente. Ó, vai mandando sua mensagem aí para cá, 992006682. E participa também pelo Instagram, arroba carrosporta. Porta com dois T, rapaz. Estamos esquentando. E para você participar, principalmente aí, do Transformação Presidencial, da gente mandando mensagem, é lá pelo Instagram. Então manda uma mensagem lá, manda uma foto que a produção vai fazer um sorteio e aí vai bobar. Beleza? A próxima matéria é o nosso rodízio presidencial, rapaz. Que você participa também pelo Instagram. No telão, vai. Começando o rodízio presidencial, rapaz. Hoje estamos aqui no Franco's Pizza, rapaz. O Franco me chamou porque tinha uma receita nova. Uma pizza nova, rapaz. Olha só que pizza bonita. Trigo diferenciado, é uma massa. O que é, Franco? Tem diferente na pizza? Presidente, a gente vai estar lançando em breve um novo cardápio e com mais uma opção de massa. Será a massa folhada que a gente vai estar oferecendo para os nossos clientes. Uma massa que a gente trouxe uma receita italiana, uma receita da família e que a gente vai começar a colocar no nosso cardápio aqui para o ano que vem, em 2016. Essa aqui é calabresa com? Antônios. Antônios é molho barbecue, frango desfiado, bacon, mussarela e cheddar. É uma homenagem a alguém? Homenagem a um tio meu que já faleceu. Beleza, vamos comer então, rapaz. E daqui a pouco ainda vou para o sushi francês. Sobe só aí, rapaz. Presta atenção. E aí, Diogo, tudo certo? Tudo tranquilo aqui. Como é que está a creperia bombando, pessoal que não conhece ainda? Cara, a creperia está lotada, todo dia aqui, cheia, fim de semana principalmente. E pode chegar que tem crepe pra caramba aí. Quem não conhece o Instagram da creperia, como é que é? É o arroba voalacreperia. Quem ainda não conhece a creperia, fica aqui? Fica aqui no Centro Comercial Pachiúbas, no Conjunto Kissi. Próximo à Bola das Letras. Beleza, então, Diogo, tomar o meu caldinho. Até a próxima, valeu. Até a próxima, valeu. Valeu, rapaz. Chegando agora aqui no sushi francês. Esse aqui é o nosso carro presidencial. Martins de veículos, rapaz. Carro presidencial. Você quer um carro presidencial? Vai lá, rapaz. No Martins de veículos. Muito fácil. Vamos ver se a nossa sorteada chegou. Lívia Pérez foi a sorteada no Instagram dessa semana. Presta atenção. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Você foi a sorteada. Yeeey. Muito bem. Aí trouxe os dois amigos. Quem são seus amigos? Gabriel. E Carol. Gabriel e Carol. Que estavam onde? Estavam estudando, cara. E você? Estavam com a gente estudando. E mente. Estão com fome? Bastante. Com certeza. Já é agora pra comer? Já. Muito bem. Vamos lá. Rodízio aqui pra todo mundo. Pegou tudo? Sim. Muito bem, garoto. Então pronto. Estamos esperando aqui. Aqui é rápido. Quer ver? Olha a mágica. Sim, rapaz. Que as coisas acontecem. E aí, gostaram da mágica? Adorei. Então pronto. E aí? Preparado? Estou só esperando aqui a hora. Não pode sobrar nada, hein? Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. E aí? Tá bom aí? Tá ótimo. Quero mais. Quero que todo mundo come e seja feliz ainda. Não acabou não. Tem Chico Paleteiro, rapaz. A melhor paleta da América Latina. Pode chegar aqui, Chico Paleteiro. E esse foi mais um Rodízio Presidencial, rapaz. Hoje é aqui no Sushi Francês. Quer participar, rapaz? Muito fácil. Vai lá no Instagram. Arroba Carlos Porta. Porta com 2, 3. Volto no palco. Presta atenção. Tamo de volta, rapaz. Esse foi o Rodízio Presidencial. Pra você participar, claro. Muito fácil. Só pelo Instagram. Arroba Carlos Porta. Porta com 2, 3. Olha só. Galera participando aqui. Mandar um alô aqui pro pessoal. A Laís, da Cidade Nova. O Cleiton. Presidente, tô aqui no Tancredo, rapaz. Abraço. A Mãe do Caio. Olha o Instagram dela. É Mãe do Caio. São José 3. Duendes Online. Nossa Senhora das Graças. Valeu, galera do Duendes Online. Dan Leis, Cidade de Deus. Assistindo também. O Tancredo, que mora no Tancredo. Não, o nome dele é Tancredo. Ele mora na Ponta Negra. Valeu, Tancredo. Obrigado. Quem mais? Mais aqui. Ednara, da Cidade Nova. Obrigado, galera, participando aqui pelo Instagram Presidencial. Natan Balheiro, assistindo a gente. Obrigado pela audiência, Natan Balheiro. Quem mais? Baby Risato também. Obrigado pela sintonia. Tamo junto, rapaz. Tamo junto e misturado. Obrigado pela sintonia. Vamos no ar agora, olha. Em janeiro, dia 23 de janeiro, vai acontecer um grande evento, que é o Aloha, rapaz. Quer saber? Vai por agora. Vai! Vamos chegando aqui no grupo V7, rapaz. Tem uma reunião presidencial aqui com o Fábio Rezende. Vamos falar sobre o Baile do Havaí e reservar aqui também camarote presidencial lá no Baile do Havaí. Eu cheguei, claro, rapaz, aqui no nosso carro presidencial Martins Veículo. Você quer comprar, vender, trocar? Dá um puninho lá no Martins Veículo, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Quero mais feirão, quero mais tensão, quero mais coveneiro. Quero mais amor, dentro do coração, quero mais dinheiro. E aí, Fábio? Tudo bem? Devo a honra da sua visita. O V7 está apresentando o Baile do Havaí, que é um resgate. Isso. A ideia é resgatar aquele baile bonito, né? E esse evento vem com grandes parcerias com uma companhia atlética. Vem, companhia atlética, o próprio hotel tropical, né? Vai ser o seguinte, vamos sortear uma pessoa que vai ter direito a levar um acompanhante, é isso? Isso, uma acompanhante, dormir no hotel, tomar seu café da manhã, curtir o camarote lá da companhia atlética. Grande Baile, que é o Baile do Havaí, que acontece no dia 23 de janeiro, rapaz, lá no Tropical Hotel. É isso, Fábio? Grande abraço, conto com o apoio de vocês, conto com a presença de todos. Vai ser um baile maravilhoso, a gente está fazendo tudo com muito carinho. Vai bombar, rapaz, com certeza. E nos outros programas que nós estaremos fazendo mais à frente, você vai acompanhar mais, vai saber quem é a atração principal, vai ter uma promoção, vai ter um esquenta, vai ter um negócio, tudo isso em breve, é só acompanhar e ficar ligado. Um grande abraço. Valeu, presta atenção, volta no palco. Beleza, obrigado, 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 obrigado Fabinho, Fabinho Rezé, que está lá assistindo a gente também, obrigado. O Baile do Havaí, rapaz, vai bombar, vai bombar. E nós vamos ter uma promoção sensacional, nós vamos sortear no Instagram uma suíte, rapaz, lá no Tropical Hotel. Você vai entrar à tarde, fazer o check-in, jantar, pegar o camarote lá da Companhia Atlética e depois assistir o show, dormir tranquilo, tomar café, só vai sair no outro dia de lá junto comigo, rapaz, porque eu já tenho a minha suíte lá, rapaz. Exatamente, próxima matéria, produção Halloween Presidencial, rapaz, que aconteceu no último final de semana, lá na mansão do presidente. Vai! Esse é o Halloween Presidencial, rapaz, aqui com o Jack Sparrow. E aí, Jack? Tudo bem? Tudo certo? Certíssimo, tranquilo. Vamos à luta. Nós temos um concurso de fantasia? Sei, você que manda, você é o presidente. Olha só, temos aqui o César Cielo, cadê o César Cielo? Entra aqui, César Cielo e a companhante dele. Cadê a companhante dele? Uau! Ah, mano! Nossa! Meu Deus, meu Deus, já ganhou! O que que tá acontecendo? O que que vocês estão fazendo aqui? Tão me namorando. Namorando, vocês têm que aprender a nadar. Já aprenderam a nadar? Mais ou menos. E você está vestido de... É o César Cielo, rapaz? A caveira. A caveira, a suelo. Olha essa falta de respeito. Agora vocês vão pro Rio. Agora nós vamos correr pro Rio, que eles vão nadar no Rio Negro. Bora! Bora, Eduardo! Eu não aguento mais, vou terminando por aqui com esses dois que estão me deixando louco. No Halloween presidencial, eles vieram aprender a nadar e eu quero me divertir, eu quero me rasgar. Eles não deixam. Tá bom? Vai, cansei. Tchau, corta! Vem aí, rapaz, dia 19, 20 e 21 de novembro, rapaz. Arena Rock Festival, o maior festival que você já viu, rapaz. São seis bandas nacionais e 18 bandas locais. Tem food truck, tem comida, tem gastronomia, tem banda de rock, tem festa, tem camarote presidencial, tem ingresso pra sortear pra você e tem todas as bandas do cenário nacional que você mais gosta. Não é isso, rapaz, solta o VT aí pra gente ver. Presta atenção! Arena Rock Festival, no pódio da Arena da Amazônia. 19 de novembro, véspera de feriado. Chimarrô e Detonautas. Dia 20, Caimundos e Glória Opera. E dia 21, Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão. Três dias de pura emoção com 18 bandas locais em palco alternativo. Informações 9, 9187 4050. Arena Rock Festival, emoção sem fronteiras. Exatamente, rapaz, esse é o Arena Rock, vai acontecer 19, 20, 21 e você vai participar conosco. Olha só, vou continuar mandando alô pra galera aqui. Cadê? Tem o WhatsApp na tela? Tá aqui o WhatsApp no telão, ó. Mostra aí, clica aí, Cris. Olha aí, galera participando aqui, você pode mandar seu áudio, mandar a participação. Tem muito áudio aí, por quê? Porque hoje estreou, rapaz, o Café com o Presidente, rapaz. Lá na 94, todo sábado, 8 da manhã, Café com o Presidente. A galera mandou mensagem, participou. E a pessoal mandou por aqui mensagem. Pode mandar fazer uma foto lá assistindo a TV. Manda pra cá e participa. Olha aqui, a Angélica Martins do Ouro Verde. A Jéssica Brenda, Cidade de Deus. Marcos Pontes do Campos Salles. Galera toda por aqui. Angela do São Jorge. Parabéns pelo programa. Valeu, obrigado, Angela. Tamo junto. Próxima matéria é a reunião presidencial, rapaz. Com mais um candidato à presidência da OAB. Vai! Tamo começando mais uma reunião presidencial, rapaz. E a reunião dessa semana, claro, em clima de OAB, rapaz. Aqui a eleição vai acontecer no dia 27 de novembro. E hoje eu recebo aqui Jean Cleo. Tudo bem, Jean Cleo? Tudo bem. É uma honra estar aqui com você hoje, Carlos Porto. Tamo junto. E aí, Jean Cleo, como é que tá a movimentação, o seu trabalho? Você tá bom com advogado? Quais são as suas plataformas aí pra OAB? Você tem um slogan diferente? Mudar é melhor. Isso aí. A movimentação tá bem intensa. Os advogados estão atrás das propostas. E é isso que nós estamos apresentando. Estamos trabalhando em cima de propostas porque entendemos que a OAB precisa de uma nova gestão. Uma gestão realmente que leve o advogado às suas necessidades. Como, por exemplo, Carlos Porto. Hoje, nós não temos na OAB o portal da transparência. E o advogado fica sem saber como é que tá sendo aplicado o seu recurso. Início de carreira é difícil pra todo mundo. Principalmente pra advogado. Não tem cliente, tem que se virar. Tem que se virar, mas eu... A ideia é que a OAB possa dar ali um apoio nesse início de carreira pros novos advogados. E nós vamos reestruturar a casa do advogado pra que ele possa ter esse início de carreira mais tranquilo. Infelizmente, temos colegas fazendo audiência de 30 reais. Nós temos que resolver esses problemas. E há quanto tempo você advoga, hein, Jaclebo? Carlos Porto, eu advogo desde 2001. Advogo de forma privada. Ou seja, eu advogo pros meus clientes e vivo da minha advocacia. Você tava falando em transparência. Eu gosto muito de transparência também. Sou a favor da transparência. Muito bem. Isso que é conselheiro, eu falei conselheiro, tá aqui conselheiro. Nivaldo vai fazer a pergunta agora. Tá, eu tô. Dá o teu esquema. Eu tô muito fã do Ciondo, entendeu? Vai fã do Ciondo por quê, rapaz? Estabelecer que não é o Jaclovandami, não, rapaz. São os Bancletas, rapaz. Tem um trecho aí do Jaclovandami? Você gosta de arte marcial, professor? Você faz o que você pratica alguma coisa? Eu não pratico artes marciais, mas eu sou fã de esporte, fã de futebol, fã de corrida. Eu realmente acho que o esporte tem que fazer parte da vida das pessoas. Sabia não? Ah. É? É. Que merda, hein? Tô? Ah. Sabia não? Ah. Dê essa chance de eu trabalhar pela advocacia amazonense. No dia 27, vote no 20. Jean e Omara. Muito bem. Muito obrigado. Tem rede social. Quer deixar aí mais um recado pessoal? Pô, muito obrigado, Carlos. Nós temos no Facebook a página MudaOAB Aliança. Muito obrigado. Terminamos mais uma reunião presidencial. Volta no palco. Essa foi a reunião presidencial dessa semana. Semana que vem teremos o último candidato. Formaram-se aí três chapas. Inclusive, tem uma feijoada daqui a pouco. Nós vamos lá na produção. Ontem fomos lá no sanduíche do Choi, que é o outro candidato. E hoje vamos dar uma feijoada dele. Aí veio o que que o outro quer fazer? Uma acarronada, uma pizzaria. A gente vai lá. A gente mesmo é um advogado, estão em todas, entendeu? Porque todo mundo... Olha, o Sandrinho Marcelo, rapaz. Aí, presidente, estamos aqui. Obrigado pela audiência. O Sandrinho Marcelo, o José Carlos do Parque Mauá. Quem mais aqui? O Leonardo e a Ketlin do Planalto. Maicon Barbosa, Novo Israel. Todo mundo pelo Instagram aqui. Arroba Carlos Porta, Porta com dois três. Matheus Garcês do bairro da Redenção. Beijo para a Stephanie Garcês também. Muita gente participando. Valeu, obrigado. Vamos com uma dica? Tem uma dica do Arena Rock? Vai, Reinaldo, dá dica aí, rapaz. Isso aí, presidente. Dezenove, vinte e vinte e vinte e um. É hora de rock, bebê. Olha, em novembro está cheio. Arena Rock Festival bombando lá no Podio da Arena. Nosso balão já está lá, hein? E os ingressos bombando na internet. Front Stage, porão do Alemão. Bar do Porão no Front Stage, hein? Não pode esquecer disso. E também os ingressos nas lojas Chili Beans, Amazola Shopping, Suma Uma, Manauara. E também na Rips Academia de Música. Está bombando, gente. Olha, você que quer informação, arroba Arena Rock Festival ou então no Facebook, Arena Rock Festival. Então você entra lá, fica informado porque vai bombar 27 horas de bandas locais e nacionais para você curtir esses três dias de muito rock. Valeu, rapaz! O que que é? Boa dica? Vai, Marcelo! Ah, tu falou boa dica. Tu falou... Hã? Tu que falou boa dica. Bota boa dica agora. Vai, Marcelo! A semana não foi de boas notícias para a sociedade amazonense. A Agência Nacional de Energia Elétrica, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, autorizou um aumento de 39% para 900 mil consumidores do Amazonas. Esse é mais um presente da presidente Dilma Rousseff para conosco. Não tem muito o que dizer. Não tenho muitos conselhos a dar. Economizar mais do que a população já vem economizando. Em decorrência dos últimos aumentos, creio que não será possível. A hora é de se apertar ainda mais. Fala, presidente! Olha, a galera continua participando aqui pelo nosso Instagram, arroba carlosporta. Um abraço aqui para o Samuel, rapaz. Samuel diz assim, fala, presidente, estou aqui em Miami vendo o programa. Valeu, Samuel Cabral. Obrigado pela audiência. Pessoal lá do Flutuante. Samparadais também pelo Instagram participando. Valeu, galera, do Flutuante. Samparadais. Sempre quando eu saio na lancha presidencial, a gente sai da rotina, a gente para lá. Quem mais aqui? O João Vitor Maia, Santa Eteovina. Angélica, lá do Ouro Verde. Obrigado aí pela audiência, a galera, todo mundo. A Renata aqui de Petrópolis. Muita gente participando. Depois eu respondo todo mundo aí pelo WhatsApp, pelo Instagram. Valeu! Ó, próximo sábado, 8 da manhã, na 94, Café com o Presidente. Depois, meio-dia e trinta aqui, ao vivo, no Fala, Presidente. Todas as matérias, você pode participar pelo nosso Instagram. Facinho, rapaz. Arroba carlosporta, porta com dois textos. Ou então manda o WhatsApp para a gente, 99200-6682. Estamos terminando o programa, produção? Já? Beleza, então. Vamos para a feijoada. Vamos para a feijoada daqui a pouco. Vamos fechar então aqui com a nossa crônica presidencial. Fala aqui. Nossa crônica presidencial de hoje. Baixa o beijinho um pouquinho aí. Porque ela é uma crônica que ela traz reflexão. Ela diz o seguinte. O mundo dá voltas, mas o 014 dá mais. Poucos entenderão. Muito obrigado! Até a próxima... Ou melhor, muitos entenderão. Muito obrigado. Até a próxima semana. Tchau! 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 Obrigado.